Vai, Viver. Mais uma, solta lá. Assim. Vem. Solta aí em cima. Vem, vem, vem. Vem, solta aí em cima. De novo. Em cima. Respira, Viver. Respira. Quatro. Respira. Seis. Solta o ar. Dez. São dez. Solta o ar em cima. Solta o ar. Oito. Não mexe. São doze. Tá louca? Agora. Vem. Vem, sua linda. Doze. Solta o ar. Desculpa o que eu tô falando. Solta o ar em cima. Vamos. Agora. Três. Em cima. Vem, sua linda. Vem, sua linda. Vai, Viver. Tchau.